Bom dia, bom dia, rapaziada, beleza? Olha aí, ó. Essas bolas que chegou aí, ó. Olha esse patafilé. Olha aí, ó. Eita, patafilé retado, esse tá? Olha essa bola aí, cara. Olha esse paixão duro aí, ó. Ela tá fazendo churrasco. Olha a outra, chegou. Olha lá, vai. Coloca do lado da outra. Olha aí, a carne fresca chegando agora. Olha esse paixão duro aí. Olha, dá pra pendurar aí, vi? Se der uma ajuda aí, ela ajuda. Aí. Pode dar as paixas pra cá. É, olha. Tá antigo. Ó. Será que foi? Olha aí. Essa é da boa. Aqui, ó. Ó o bom aqui, ó. Ó, só o néctar. Olha o tamanho de filé mignon. Olha o tamanho de filé mignon. Dá uns três quilos. Olha o tamanho desse filé mignon, malandro. Filé mignon dá uns três quilos, ué. Você tá doido. Olha essa fraldinha, mano. Rapaz, tá boa passar aí. Olha a carne dessa fraldinha. Tu é doido, hein? Não sei, não entendi mais. É, o cara é doido, velho. 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 É, o cara é doido. Vai tirar um pouquinho de gordura, mas é bom. É isso aí. Aqui ainda tem uma gordura. Não faz balanço. Olha aí, ó. Entendeu? Olha o peso. Peso nessas bolas aí, galera. Olha aí. O cara já não pega. Olha aí, ó. 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 É, mas é bom que não queima, amor. Não, a gente tem que ver com uma santinha, né? É. Olha, rapaziada, picanha. Olha aí, a picanha da rosa aí, ó. Essa aqui é a picanha, ó. A alcata com a picanha. Olha. 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 Tem um zão aí. Olha o pau do zão ali. Só na... No doce, olha aí. Só na filézão aí. Rapaz. Filézão, metendo o laço aí pra cima.